Que coisa linda, já tô recebendo um monte de mensagem ali, tava dando uma olhada, todo mundo elogiando o programa, falando que a música tá incrível, parabéns meninas, já já tem mais, se você tá aí emocionado como a gente, né, porque o clima é esse, né, tudo bom Silvana? Silvana, agora eu tô recebendo mulher alta, né, porque o pessoal chega assim, ai como você é alta, hoje eu vim de rasteira, você ficou maior que eu, é, então você é maior que eu, né, é, geralmente eu falo assim, salto, mas e aí, tudo bom, o que você trouxe hoje pra gente? Você é a Pamela Figueiredo, minha modelo linda, o olho dela, nossa, a gata, né, e você também, o que a gente vai ensinar pras mulheres ficarem também gatas nesse Natal? Então, uma proposta de maquiagem pro Natal, certo, o Natal é aquela coisa que a gente fica em casa, fica com a família, mas nada impede da gente se produzir pra sair linda na selfie, né, porque é que todo mundo fica em casa, mas fica super arrumado, né, todo mundo quer tá lindo Todo mundo tá em casa, mas tá no salto, vai tá na mangue, no cabelo Então assim, já com uma proposta pro Natal, que a gente vai ficar em casa, nada muito elaborado, mas a gente vai dar um toque de glamour, com um delineado em fita, que tá se usando muito, que é um delineado duplo, que a gente faz É, é um delineado duplo, são dois tipos de delineados, o normal, o tradicional, que todo mundo já conhece preto, o olho gatinho preto, e o dourado, não, qualquer coisa que a pessoa quiser Hoje eu vou fazer o dourado, porque, afinal, a gente sempre opta, né, ou dourado ou trateado Com certeza! Então assim, vamos fazer um delineado dourado, com pigmento Olha aqui, gente, esse daqui é o normal, que a gente sempre usa, tá vendo, ó, o gatinho preto Olha como dá um toque a mais! Nossa, ficou incrível! Não fica lindo! Esse olho tá igual o outro, só que com esse delineado dourado, né? Como é que você chamou? É, em delineado em fita Em delineado duplo, né? Então assim, ó, um esfumadinho marrom básico, com esse delineado já ficou bem mais glamouroso Glamouroso! Total! E aí a gente vai precisar comprar um delineador específico pra fazer isso? Não, o delineado que tiver em casa pode ser delineador em gel, delineador em caneta, delineador líquido Vai ser o preto, certo? A gente vai usar um pigmento Ah, então olha aí, gente, o truque, você não precisa ficar louca atrás procurando um delineador Que tenha, né, essas cores, você pode então ter o seu normal, cadê o seu delineador? O delineador... Tá aqui, ó, você tem o seu normal, e aí você compra as cores, os pigmentos que você já usa na maquiagem, né? Exatamente! As mulheres usam, a gente vai fazer já já, ela já tá adiantando, eu falo assim, peraí, peraí, que a gente vai já já começar Eu tenho que explicar primeiro pra as pessoas que estão em casa, pra elas entenderem como é que funciona Você já quer ir botar a mão na massa, né? Já, tudo na massa! Faz muito tempo que você tá fazendo maquiagem? Então, eu sempre fiz maquiagem, mas trabalhar mesmo como maquiadora, assim, minha profissão faz um ano Só? Só, eu adoro isso, a gente já sabe, muita gente aqui, bacana, assim, as mulheres amam O pessoal fala bastante que adora essas dicas de maquiagem, todo mundo gosta, qual é a mulher que não gosta, né? Hoje em dia, toda mulher que vai pra um evento procura um maquiador pra ir com a maquiagem mais elaborada Quase ninguém quer fazer aquele trivial do dia a dia de casa, né? Então, assim, tá bombando, né? Como é que tá o final de ano? Bombando, então! Graças a Deus! Que coisa boa! E aí, essa maquiagem, deixa eu só perguntar, o batom dela tá muito lindo, você fez, como é que a gente pode combinar? Tem muitas mulheres que podem ter essa mesma dúvida, né? Que eu tô tendo Você combina o batom, qual a cor que a gente escolhe? Seguinte Pra usar com esse delineado dourado É uma maquiagem neutra Qualquer batom que ela quisesse usar, ela poderia usar nessa maquiagem Um vermelho poderia usar? Um vermelho ficaria lindo pro Natal, principalmente Um batom vermelho com o delineado dourado, fechadão Fica bem fechadão, meu bairro! Exatamente! E muitas pessoas chamam e perguntam o seguinte Ah, eu posso usar olho escuro com boca escura? Com boca escura? Com batom escuro? Gente, isso é personalidade Se você der personalidade pra isso, você pode Nada é proibido na maquiagem É verdade! Cada uma usa o que se sente melhor, né? Exatamente! Eu já me sinto melhor mesmo com um ou com outro Eu já não me sinto muito assim, tipo... Olhando e bocão Olhando e bocão Mas tem mulher que adora, né? Eu conheço várias que adoram Mas aí vai do seu estilo Você pode escolher um ou outro ou os dois É, tem um cliente que gosta de tudo muito neutro Tem um cliente que gosta de tudo, tudo, tudo Tudo, 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 né? Então você tem que se adaptar a essas pessoas Então a gente já vai começar agora, pode ser? Pode ser O que você tava fazendo aí? Então, eu tô pegando uma cola pra cílio, certo? Uma cola pra cílio postiço É fácil achar a cola pra cílio? É muito fácil de achar, certo? Ó, gente, é uma colinha pequenininha, mas rende muito, tá? É, pra colar o cílio postiço Essa é uma marca internacional aqui Vocês podem achar em qualquer loja Isso Vou pegar um pincel Esse pincel, na verdade, aqui É aquele pincel de decorar a unha Porque ele é bem fininho Gente, tem um pelo no pincel É, é bem fininho E dá pra achar onde esse pincel? Ai, nessas lojinhas, assim Do centro da cidade Que vendem muitas coisinhas de maquiagem Dá pra encontrar Olha aí, tá vendo como é? É tão fininho que eu tenho que botar a mão pra vocês verem, ó Muito legal Então, eu vou colocar um pouquinho de cola É uma gotinha de cola mesmo É muito pouco E vou fazer um delineado com cola Acima do que eu coloquei Ah, então você faz o preto Tem que praticar bastante Você faz o preto com o seu delineador normal, né? E aí você vai aplicar a cola de cílios Com esse pincel bem fininho em cima Fica mais fácil, assim, né? Fica assim, ó Eu venho aqui Puxo o delineado com a cola Coloca em qualquer superfície, né? A cola Isso Olha aí, você que ligou a TV agora no nosso programa Estamos ensinando, dando mais uma dica De maquiagem Afinal de contas, as mulheres adoram, né? A gente quer sempre se sentir mais bonita Mais iluminada, né? Fechando, como você falou Chega na festa Mesmo que seja Natal é tradicional, né? Em casa, com a família Mas quer que todo mundo tá bonito Pra fazer foto Pra tá bem no clima mesmo Tanto pro Natal quanto pro Réveillon, né? A gente pode fazer no Réveillon o que a gente poderia mudar nessa maquiagem Colocar uma cor mais clara ou não? Tem mulheres que gostam também Pode optar pelo prateado Ah, verdade Tá entendendo? Tem que ser um processo rápido antes que a cola seque Seque, certo? Eu vou pegar um pincel chanfrado Ele tem que ser bem fininho também É um pincel chanfrado que ela fala Porque ele é assim, né? É tipo um... O corte dele é na diagonal Ó, na diagonal Tá vendo, gente? Cadê minha câmera aqui? Ó Só pra mostrar o que é um pincel chanfrado É nesse... Nesse... O pessoal tá nesse clima chuvoso Maravilhoso Ó Tá vendo? Pincel chanfrado E eu venho Pegando o pigmento Ó Eu dou um toque no pigmento E dou um toque em cima da cola Eu vou carimbando Olha aí, ó O pigmento é esse Tá vendo? Dourado Você pode ter várias cores douradas Prata Ó Olha como já tá ficando lindo Eu não venho arrastando Eu venho carimbando em cima da cola Entendi Não é passando como se fosse um delineador não, gente Vocês vão realmente... Colando mesmo, né? Como se vocês estivessem colando o brilho em cima E eu arrastando E o efeito fica muito bonito Quando pisca o olho Todo mundo quer saber o que é aquilo Olha isso Meus clientes amam Eu tô adorando Vou tentar fazer em casa Não precisa ir até lá o início do olho, certo? Então pode ser qualquer cor, né? Pode ser um preto também? Pode, né? Pode Você faz um delineado preto Porque fica um brilho, né? Porque fica um brilho, né? Fica um brilho Exatamente Então qualquer maquiagem neutra E agora? Já terminou? Já terminou? Terminei Eu vou só aplicar o cílio postiça Ih, que rápido Olha aí, já terminou Tá vendo? Os dois olhos Agora vocês conseguem ver a diferença? Um tá com cílios postiços O outro não está É uma grande diferença, né? Uma dica bem bacana pra quem quer fazer É o seguinte Eu tenho dois tipos de cola, certo? Só que uma é uma secagem mega rápida São 30 segundos pra ela secar E esse aqui é dois minutos em média pra fazer a secar Pra secar Então eu uso essa de secagem mais lenta pra fazer o delineado E essa de secagem mais rápida pra aplicar e ganhar tempo Acabei de descobrir só o problema Que eu não consigo colar o cílio postiça Porque a minha cola é essa Ele não cola Eu fico na frente do ventilador assim A meia hora Eu também tenho dificuldade Eu tenho Vou jogar a minha no lixo Não vou porque eu vou fazer esse delineado Exatamente 30 segundos já é o tempo Gente, é muito fácil colocar o cílio postiço Desde que você tenha uma boa cola E que você tenha um bom cílio Agora meus problemas acabaram Gente, eu adoro essas dicas Tá vendo? Encostou o cílio aqui na metade do olho E tirou Olha aqui, vamos dar um close aí pra vocês verem Ela vai com a pinça É melhor com a pinça? Com a pinça É, com a pinça Coloquei aqui, ó Ele tá só aqui o meio do cílio Vamos mostrar como é que ela faz isso Ela pegou mesmo com a pinça Venho aqui, ó No final do cílio Encosto Cadê a minha câmera 1? Aí No início do cílio também E pronto, gente O cílio tá colado É embaixo Pelo amor de Deus É rente aos cílios Gente É bem pertinho Mesmo dos cílios Pra ficar natural Só é necessário que você tenha uma boa cola Que não tem mistério de colar cílio Não tem E assim Na cliente, por exemplo Ela tem que ficar um minutinho de olho fechado E se for em você Se for auto maquiagem Você tenta ficar com o olhinho parado um pouquinho Sem ficar piscando muito Pra cola secar rapidinho Às vezes faz um pouquinho assim É, pega alguma coisa Faz assim Pronto Abri o olho e fala A diferença é gritante É uma maquiagem com e sem cílio Já dá um ar mais profissional Com certeza E eu que gosto assim também de uma maquiagem Não muito pesada Um cílio já vai deixar Exatamente Entendeu? Com o cílio Com o cílio já dá total diferença E agora o que você vai fazer? E agora eu vou só dar o acabamento aqui na maquiagem dela Eu vou esfumar um pouquinho Eu particularmente não gosto de usar lápis de olho na linha d'água Eu gosto de esfumar um pouco com sombra marrom Também, também Pra abrir o olhar Pra deixar aquela coisa mais por O olhar mais poderoso, né? A gente fica trocando aqui ideia, né? Cada um vai falando como é que gosta de você Como é que gosta aí da sua maquiagem? Vou pegar uma sombra marrom, certo? Com um pincel lápis Pincel lápis é esse E eu adoro mostrar Porque as mulheres gostam de ver qual é o pincel lápis Qual é Eu sempre que assisto o vídeo, tudo Eu gosto de ver direitinho, ó Pra procurar, né? Na hora de comprar A gente saber o que realmente tem que comprar Vem aqui, ó Bem rinte A raiz do cílio dela Porque esse pincel vai ajudar a realmente fixar A sombra aí embaixo, né? Porque se for um pincel muito grosso Muito... Vai ficar Vai sair, né? Vai ficar parecendo uma olheira Então tem que ser esse pincel mais rígido E bem mais fino, gente Venho aplicar uma sombrinha marrom aqui Como é que é o nome do seu Instagram? Silgama É S-Y-L-L-Gama Lá você sempre posta dicas de maquiagem? Ai, gente Posto dicas Lá no History É só o que tem Me maquiando Tirando maquiagem Ensinando Vou pegar um pouquinho de preto E vou colocar só no cantinho externo do olho Antes eu pego um pincel lá E espumo Esse aqui Esfumar é o segredo de tudo É o segredo de tudo Porque não deixa a maquiagem marcada Não deixa a maquiagem artificial Fica uma coisa natural Você olha e fala Tá lindo, né? Que ela fez uma coisa aí Que ficou bem natural Bem bonito Aí só aqui no cantinho externo Eu venho com um pouquinho de preto Você dá mais uma escurecida no final do olho Exatamente Entendi Passo a máscara pra cílio Olha pra frente Maravilhoso, né? Hoje você já vai aproveitar essa maquiagem Ah, já? Sexta-feira Ela é modelo Já vai fotografar Arrasou Sexta-feira ela vai Olha pra frente Aproveitar o make de hoje Coloca um pouquinho aqui O olho dela já é lindo, né? Já realça também a maquiagem É bem parecido com o meu olho O olho dela E dentro do meu também Só que não Ó, é até bom que eu dei uma borradinha aqui Pra ensinar pra vocês Como tirar o borrado da máscara de cílio Sem manchar Você acredita que eu vejo que tem meninas Que deixam o borrado Pra ficar mais pretinho embaixo Não tem gente que faz isso? Não, não, não Não faço isso não Você não gosta? Não Você borrou O que é que você vai fazer? Vai pegar um cotone Mas deixa eu ver o dela Borrou um pouquinho aqui É, borrou um pouquinho antes Mas foi uma coisa mínima Quando secar Você dá um prazo de 5 minutos Depois que secar Você vem com um cotonete E tira Não tira na hora Então borrou Não é borrar na hora Porque vai sair só a casquinha Tá entendendo? Não vai tirar só a base Não vai tirar a sua sombra Vai sair só a casquinha da máscara Pega só o cotonete Então tira Nada de Tira Com molhada Enquanto entrar na olhada Porque você vai tirar a sua base Você vai tirar a sua sombra Tirar a maquiagem Que não é pra tirar Olha que olhão lindo Olha aí gente O resultado final Vocês viram aí da maquiagem O batom eu coloquei um nude amarronzado E coloquei esse iluminador no centro da boca Pra ficar mais A gente pode botar um iluminador no início do olho aqui? Sim ou não? Ó Eu não tenho aqui Não, assim uma corzinha dessa Assim mais ou menos É uma cor pra dar uma iluminada Quem tiver iluminador em casa Desde que não seja glitter Aqui ó Um desse também fica legal Que aí coloca né Vamos colocar pra ver como fica? Olha aí Eu tô dando dicas de make também Aqui ao vivo Eu sempre gosto de passar assim no início Sabe? Pra dar uma Olha aí Desde que não seja glitter Não, é glitter não Vai ficar brigando com a iluminada O iluminador gente É justamente isso É só pra iluminar Não é glitter Tá entendendo? Terminou né? Terminamos Estamos prontas Tá pronta pro Natal Tá pronta pro Natal Amanhã já pode dormir Amanhã você acorda Tira Tô pronta aí O resultado final fechou Ele só pra gente ver Olha aí gente Delineado duplo né? Fica o preto e o dourado em cima É super fácil de fazer gente Ela mostrou pra gente Só você pegar uma cola né? Você faz o delineado preto normal Gatinho E depois com a cola Você vai aplicar né? Também nos seus Em cima do delineado preto E com esse pigmento ou dourado O que você escolher Pode ser preto também Você vai aplicando Carimbando Um pigmento ou um glitter Eu prefiro pigmento O glitter ele suja muito Não é glitter Se cair aqui Acabou sua vida Acabou Natal Aí você não quer mais Você não quer mais comer na ceia Você quer ficar dentro do seu quarto Então nós vamos arriscar né? Vamos na dica da amiga Que ela usou essa daqui Que é o pigmento mesmo E aí você acha em qualquer loja né? De beleza É fácil de achar né? Mais ou menos Lojas específicas de maquiagem Lá toda Mas eu acho que Hoje assim Tem bastante variedade Antes era mais difícil Era muito difícil Tinha só em um ano Não sei aonde Hoje não gente Hoje vocês conseguem encontrar mais Lojas que vendem essas maquiagens E lá no meu Instagram Vocês vão saber Onde é que vocês encontram Cada produtinho desse Que eu fico lá dando as dicas De onde você vai Repete seu Instagram Para o pessoal que está assistindo a gente Para dar uma olhada Para seguir você Meu Instagram é S-Y-L-L-Gama Junto né? Tudo junto Sio com Y e dois L O Alton quer se maquiar também? É isso? Ah, pensei Estava fazendo aqui o gesto Bom, a gente vai para o intervalo Começar Obrigada viu Até a próxima Obrigada viu Até a próxima A gente vai para o intervalo Já já tem mais você feliz Não sai daí Que é rapidinho